Olá, companheiros! Eu sou o Claudio Antunes, diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Nós estamos aqui hoje em mais uma manifestação de apoio à Revolução Cubana, em função, inclusive, de manifestações da direita que ocorreriam aqui na Embaixada de Cuba. Nós estamos em mais um dia, nós já passamos aqui praticamente a semana toda, em apoio e solidariedade ao povo cubano, que resiste ao imperialismo dos norte-americanos, um embargo econômico, que ninguém muitas vezes quer falar sobre isso, mas querem falar sobre a queda do regime que inspira toda a América Latina por uma sociedade, na luta por uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, onde todos tenham a oportunidade de estudar, de se alimentar. A Ilha de Cuba é um desses lugares em que você pode visitar e não encontrará lá gente passando fome, crianças na rua abandonadas, crianças fora da escola. Então, a Revolução Cubana veio para trazer justiça social para a Ilha de Cuba e hoje não se desenvolve na velocidade ou mantendo aquilo que a gente está acostumado ao consumo aqui no nosso país por conta do embargo econômico que já perdura cerca de 70 anos. É isso que precisa ser combatido, o embargo econômico provocado pelos Estados Unidos. Então, venham para cá, participem das manifestações de apoio aos nossos irmãos cubanos. e aí 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 e aí